Blog do Assério, internautas das redes sociais, estou aqui com uma das pessoas que já foi envolvida em um acidente, ela estava dentro do veículo, mas ela tem aqui uma narração diferente, um fato diferente para falar com a gente, os internautas. Ela vai falar com a gente sobre o condutor do veículo, que ela conhece muito bem, e vai falar com a gente se a pessoa estava embriagada ou não. Não, a pessoa não estava embriagada, estava normal, ele foi, foi dar a ré do carro, drobar, mandar, eu não sei entender de carro, foi para dar manobra, aí ele voltou e foi na hora que perdeu o controle, entendeu? É uma fatalidade para você, não é? Na hora que você ia buscar um bolo, é isso aí? É um bolo, um bolo do filho dele de oito anos. Esse filho dele, quantos anos? Ontem. Quanto a ontem, né? Essa criança, ela estava numa calçada ou ela estava na rua, filha? Estava na rua, a mãe estava na calçada e a criança estava na rua, ele tirou o carro e fez de tudo, tudo, tudo mesmo, entendeu? Então, só para a gente afirmar aqui, e essa pessoa que estava conduzindo o carro, foi uma fatalidade, ela não estava embriagada como algumas que os vizinhos estavam falando, é isso? É isso. Essa pessoa, essa gente está derrubando os outros, falando as coisas que não sabem, fica julgando, as coisas não é assim. Por isso que o mundo é desse jeito. Nós, humanos, temos que parar de estar apontando o dedo para os outros, sem saber das coisas. Temos que parar para pensar e procurar saber da verdade, entendeu? Certo. É triste, muito triste, que nós todos estamos passando, tanto faz a mãe da criança, assim mesmo, e nós também, entendeu? Uma perda muito grande para ela, né? Na verdade, não foi intenção, de jeito nenhum, a fazer isso, não foi. O Populares afirma que essa pessoa, o rapaz que estava conduzindo no carro, é uma pessoa, um pai de família exemplar, mas, nesse momento aí, a fatalidade aconteceu e ele não estava embriagado como as pessoas estavam falando, né, filho? Verdade, não estava. E se toma na sua perna aí, foi por causa disso também? Foi. Saiu? Foi do acidente. Tá certo. Obrigado aí pela entrevista, viu? Então, nós do blog do Assédio, a gente está passando aqui, dando direito de resposta para a pessoa e afirmando aqui, testemunha que estava dentro do carro, que a pessoa que estava conduzindo o raído não estava com sintoma de breguês.